Música Vamos ver neste tutorial como é que nós podemos criar um balcão de refeições não apoiado numa parede, mas apoiada num módulo. Para isso, eu aqui numa parede de livre vou colocar um módulo de cozinha, portanto vou colocar um módulo inferior, vou aqui fazer selecionar por pasta, vou selecionar um módulo inferior de uma porta, um módulo extremamente simples, vou buscar um módulo com 60 cm de largura, vou-lhe reduzir à profundidade, não faz sentido ser tão largo, vou manter a altura que ele tinha originalmente, faço layout e vou colocá-lo aqui neste espaço de forma livre, ele tem 380 cm de largura, cá está, portanto o módulo fica aqui, vou para ele ficar corretamente decorado colocar-lhe uma ilha larga de cada lado, portanto vou aqui aos meus painéis de remato, portanto na minha biblioteca, clico aqui no painel de remato para o módulo inferior, faço ok, defino a largura do painel de remato como 20, a profundidade como 380 para ser igual ao módulo, faço layout e agora só tenho que definir o material, que será branco, coloco ali e copio, carrego nele no botão direito do rato, faço copiar e copio para o lado contrário. Agora, para criar o balcão de apoio sobre este módulo, só tenho que vir aqui a porta, só um bocadinho, falta-me criar o rodapé, vamos aqui a linhas, criar rodapé, e de seguida selecionar os módulos para criar, e vamos selecionar esta ilha larga, e com o shift carregado selecionar o módulo e a outra ilha larga, e carregar no botão direito do rato, fazer ok, e ele adicionou-me então o meu rodapé. Vamos então, agora sim, criar o meu balcão, vou a tampo, e vamos selecionar balcão de bar, clico em balcão de bar, e desta vez não vamos selecionar por parede, mas vamos selecionar por módulo, faço ok, agora só tenho que selecionar o módulo onde eu quero adicionar o meu balcão, que é este que é que está, e imediatamente me aparece aqui um esquema, onde me aparece o meu módulo representado amarelo, e o meu balcão com uma linha aciana. Eu posso aqui alterar o meu modelo de balcão, que eu quero implementar, neste caso vai ser um balcão deste género, portanto com uma larga a servir de apoio ao próprio balcão, portanto eu não vou querer um pé de apoio, em que eu posso definir a largura e o comprimento, vamos por aqui um comprimento ligeiramente mais pequeno, a espessura da pedra e a altura do balcão, portanto eu penso que está correto, e depois apenas tenho que definir aqui uma distância em relação à qual vamos definir o nosso balcão, portanto ele pode ser definido em relação à frente, em relação a trás, à esquerda ou à direita, portanto ele pode ser desenhado o balcão, reparem que ele aparece a orientação do balcão, em relação às costas do meu módulo para onde eu quiser, como o meu balcão mede 80 e o meu módulo mede 60, o que acontece é que eu fico com 20 livres de um lado, e do outro lado fico com o balcão a facear o meu módulo, aquilo que eu vou fazer é aqui na distância dar-lhe um valor de 100, só que se eu der um valor de 100 ele fica ainda mais para fora, portanto eu tenho que pôr um valor de menos 100, depois só tenho que decidir se vou colocar o mata juntas ou não, portanto eu neste caso não vou colocar, e agora clicar em OK, e definir o material que eu vou colocar no meu tampo, e cá está, fico logo com o desenho, do meu balcão, imediatamente a seguir. Legenda Adriana Zanotto